Os cuidados com a pele do rosto, mãos e pescoço precisam ser constantes, já que essas são uma das primeiras áreas a evidenciar o envelhecimento. Depois de um certo tempo, é inevitável que as rugas e manchas apareçam. E por esta razão, o cuidado precisa ser diário. Se tem alguma área do seu corpo que precisa ser rejuvenescida, nos conte aqui nos comentários. Aproveite e deixe um like. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Ingredientes Uma clara de ovo batida em neve. A clara de ovo é rica em albumina, que é uma substância que ajuda na sustentação e elasticidade da pele. Uma colher de sopa de sal. O sal promove uma leve esfoliação da pele, elimina células mortas, manchas e contém propriedades anti-inflamatórias. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. O azeite é um produto repleto de vitaminas A, D, E e K. Com antioxidantes ativos, que previnem e combatem o envelhecimento da pele. Misture bem os ingredientes e guarde na geladeira por até 30 dias. Aplique a receita na área que precisa do tratamento. Faça esfoliação de aproximadamente 3 minutos. Deixe a receita repousar na pele por mais 20 minutos. Depois desse tempo, lave bem o local. Repita esse tratamento por no máximo 3 vezes na semana. E os resultados serão surpreendentes. Se você gostou da dica de hoje, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo. E inscreva-se aqui no canal. Tem vídeo novos todos os dias.